Olá, eu sou o Tom Brito e hoje eu vou te mostrar como receber uma ordem de câmbio do Banco Inter Eu recebi já aqui a notificação, olha só, você receber uma ordem de câmbio no valor de... E aqui tá também, certo? Tudo certinho Então vamos lá, primeiro você vai entrar no seu Banco Inter Vou colocar aqui a senha, tá? Prontinho E olha, já manda aqui automaticamente, ó Boas notícias, AdSense para você, certo? Que aqui foi o pagamento do Google AdSense, tá? Então se você quer saber também como fazer, como receber essa ordem de pagamento do AdSense Então você que tem canal no YouTube ou de outras formas também Tem dinheiro no AdSense para receber Eu vou deixar o link aqui desse outro vídeo meu, tá? E você dá uma olhadinha lá também Então você vai vir aqui, ó, nessa setinha E vai vir aqui onde tem câmbio Olha, e aqui em câmbio, você tá vendo aqui já a cotação do dia O dólar teve alta de 0,05% Ou seja, está aqui em... O dólar está valendo R$ 5,35 Então tá uma boa cotação, né? Então você vai vir aqui, ó, em transferência internacional E aqui onde tem disponível Você vai clicar aqui em receber remessa Então aqui você vai colocar o motivo, tá? Tem vários Receber do Google AdSense, no caso aqui a primeira opção Que é a minha também, eu vou colocar Mas dependendo do recebimento que você vai fazer Tem várias outras opções aqui Você vai ver o que se encaixa no seu recebimento Então já marquei aqui Clica aqui em continuar E aqui ele já vai dar, ó, a cotação Pronto, então aqui, ó Você vai vir aqui embaixo Colocar em confirmar recebimento E aqui confirmar novamente Pronto, ó, recebemos a sua solicitação E já estamos analisando Você receberá a confirmação por e-mail Após esse processo O valor será acreditado na sua conta Até o final do dia Pronto, então o valor aqui De 198 dólares já passando pra reais Ficou aqui em 1.004 reais Estará disponível na conta até o final do dia Então você aqui clica em finalizar E pronto Ainda não vai estar disponível lá no saldo Mas até o final do dia Já vai estar lá Então é bem simples, é só isso Esse é o vídeo de hoje Espero que você tenha gostado Deixe o seu joinha, tá? Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito E até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho